Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou mostrar para vocês como faço para pintar uma papoula fechada ou de lado. Vou usar um pincel redondo de cerdas sintéticas, um liner e tintas PVA. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. 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 Espero muito que tenham gostado e que auxilie na pintura de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.